Mano, até hoje eu não entendo, velho, por que que os caras fizeram essa aberração de Liu Kang aí, mano. Tudo que eu queria no Play 2 era jogar com o Liu Kang normal e tinha esse bagulho bizarro aí. Mas, bom, hoje a gente tá aqui simplesmente no Mortal Kombat Armageddon ou Armageddon. Eu falava Armageddon, então vamos continuar falando Armageddon porque eu não evoluí nada mentalmente. Mas, basicamente, esse jogo aqui, ele é um jogo bem criticado, né, mano, pelo pessoal que curte Mortal Kombat aí. Eu sei que tem, tipo, nossa, tem gente que gosta muito dele e tem gente que não gosta quase na mesma proporção, né. Eu entendo quem gosta, né, tipo, eu gosto bastante porque marcou minha infância, tá ligado? Então, óbvio que a nostalgia pesa bastante, mas temos que admitir que é um jogo um tanto quanto estranho. E eu vou explicar um pouco disso aqui hoje. Vamos vir aqui em Kombat, vamos conversar aqui em Arcade pra gente ver os personagens que tem. E, nossa senhora, a tela de seleção sempre me dá a nostalgia, mano. E essa musiquinha junta ainda, loucura, hein, mano. Tá, bora lembrar os personagens que tinha aqui, obviamente, Scorpion Sub-Zero, né, a nata da nata. Eu não vou fazer um review de tudo, né, eu vou vir aqui nos principais, assim, que era, tipo, bizarros que eu lembrava. Tinha uns personagens full aleatório, mano. Quem que é essa mina aqui, velho? Eu garanto que você nem conhece essa mina. Mas eu lembro que tinha um Mitchell, não, velho, eu tô louco. Eu lembro que tinha um personagem que eu falava que era o Preytoos, agora eu não vou lembrar quem que é. Ah, não, era o Quanshin, né. Mas o Quanshin sempre teve, o Quanshin era normal, né. Nessa época aqui ele tava de boa ainda. Tinha o Onaga, né, mano. Pior que ele fica da hora nessa versão aqui, alternativa que eu tô jogando. Nossa Senhora, filho, tá da hora, tá da hora com a resolução aumentada aqui. Cara, tinha isso aqui que era bizarro, mano. Mano, esses mosquitos saíram dele, tá ligado? Um desmogio mais tosco que eu já vi foi o design desse personagem aqui. Tinha um Moloch, que era o Moloch. Enfim, tinha alguns outros personagens que, tipo, não são tão principais, né. Pelo que eu entendi, a Midway, né, que foi a desenvolvedora do jogo, depois foi vendida pra Warner aí. Eles queriam reunir todos os personagens que já participaram do Mortal Kombat, tá ligado? Então, por isso que tem tanto personagem, assim. Tanto personagem aleatório, né, mano. Porque parece que os caras colocaram até umas ideias que não faz muito sentido. Bora selecionar um personagem aqui, velho. O que é isso aqui, mano? Isso aqui é o Smoker, velho. O Smoker tá num design diferenciado. Caraca, deixa eu selecionar ele, mano. O Smoker tá num design diferenciado, pra dizer o mínimo. Tinha o Camaleon, velho. Esse aqui eu lembro pouco também. O Ermec. O Ermec é um personagem que eu gosto bastante. Você acha que eu vou de Ermec, velho? Acho que eu vou de Ermec, né. A gente sub-zero. Essas paradas é muito comum. E, mano... Caraca, velho. Esse bicho me traumatizou tanto, mano. Velho, aí eu coloquei a pirâmide, né. Como eu coloquei no modo arcade aí. Caraca, só tem... Mueca, cacau. Essa telinha é da hora, velho. Caraca, esse mapa aí, filho. Pera que tinha esses negócios, né, de interação com o cenário. Até hoje tem, na verdade. E o jogo não é tão 2Dzão, né. Ele é meio 3D também, ó. Posso vir pra trás aqui, tá ligado? E pra frente, assim. Interessante. Mas, ô... Sei lá, mano. Bora ver, bora ver, bora ver. Eu lembro que tinha como pegar aquele martelão aqui também, né. Toma, mano, filho. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Calma aí, filho. Calma aí, Jade. Caraca, a gente tá diferente, hein, velho. Deixa eu pegar... O martelão. Deixa pra lá o martelão. Mas, enfim, mano. Uma das coisas diferenciadas desse jogo aqui... Eu não sei se tinha no Deception com, né. Deception, eu acho. Eu nunca joguei o Deception. Não acho também. Era um jogo de Play 2 também. É um antecessor a esse. Que era mais pé no chão, né. Isso aqui é loucura total. Mas aqui vocês podem ver que ali embaixo eu tenho um Shoe Lai Put, né. Que é aí o estilo de luta atual que eu tô utilizando aqui do Air Max, tá ligado? E se eu apertar L1, eu puxo outro estilo de luta dele. Que no caso ele puxa um machado, né. O X ali. E aí fica com... Fica diferente, né, mano. Dá uma dinâmica a mais pro jogo. E eu não lembro como faz nenhuma skill aqui, velho. Eu acho que não é tão comum quanto eu lembrava, não. Aqui a Jade já foi obliterada. Vou trocar aqui já pra ficar no modo padrão, né. Tirar essa arma da mão. E também tem um lance de tipo assim, os personagens nem sempre pegam armas, tá ligado? Tipo, tem personagem que só muda o estilo de luta. Eu não vou lá lembrar exatamente que o personagem muda só o estilo de luta. Mas eu sei que tem, tá ligado? Nossa, eu não consegui pegar esse martelo. É impossível. Só o Thor. Toma aí, mano. Agarrãozão. Deixa eu tentar fazer uma skill aqui com o Wermic. Ó, finalmente consegui. Lançou um Q-Blastzinho. Ela lançou um poder também. Interessante. Toma aí, filho. Nossa, ele faz uma cobrona, né, mano. Caralho, vamos dar as cobras. Toma. Toma. Ah, isso aqui é da hora, hein, mano. Eu gosto de poder assim, tio. Só na alimentação aqui. Poder magnético maluco. Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo. Cara, nunca mais vou conseguir fazer, velho. Tá, mas eu vou finalizar ela bem fácil aqui, porque, né, comecinho. Primeira luta do arcade costuma ser bem easy. E é aqui, é o clássico, mano. Apertar todos os botões e ver no que dá, mano. Infelizmente não deu muito bom, mas é. Dá pra brincar, velho. Nossa, esse mapa é nostálgico, hein, mano. Tinha que eu meter nos ventiladorzinhos ali, velho. Não, meter não, pera. Tinha como jogo? Nos ventilador, mano. Caralho, caiu a Frost aí. Ela é bem nostálgica. Nem que eu falava que ela era a mulher do Sub-Zero. Acho que todo mundo falava isso, na real. Ou não. Espero que eu não seja o único, mano. Mas, uma coisa que vocês devem ter notado, né, das interações do cenário, é que tem essas linhas no chão. Vocês podem ver que aqui tem uma linha amarela. E quando a linha é amarela, significa que não é hit kill se eu jogar o personagem pra lá, né. Vai dar um dano considerável. E quando a linha é vermelha, significa que vai dar hit kill, tá ligado? Então, é. Se eu conseguir jogar, tipo, ela pra lá agora, vou tentar jogar ela aqui na ventilação. Hum, ela fugiu, velho. Deu sorte. Mas se eu conseguir jogar ela na ventilação, o que? Ela não vai morrer, mas vai perder muita vida. É interessante essa mecânica. É, eu acho que hoje em dia... Não, eu acho não. Tenho certeza que não tem nenhuma mecânica hit kill, né. É, pelo menos no MK10 que eu joguei e no Injustice 2, né, que eu zerei recentemente também. E no Injustice 2, que eu zerei recentemente, não tinha um bagulho hit kill assim, né. E nesse jogo tem a interação com o cenário hit kill. O MK11 eu já não sei dizer. Mas, enfim, eu também acredito que não tem essa apelação aí. E era uma coisa bem diferenciada esse jogo, né. Tinha uma fase que você jogava o personagem no trem e era bem loucura. Cara, eu vou tentar de novo jogar ela na ventilação. Será que eu consigo, mano? Tô com uma estratégia aqui, ó. Deixa ela vir pra cima. Venha, 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 venha. Venha. Nossa, será? Ué, velho, como é que isso foi, mano? Eu joguei ela, cara. Tá, não faz sentido nenhum. Mas vamos finalizar ela aqui com uma machadada aqui na cabeça dela. Aperta todos os botões. Não consegui fazer de novo. Era na sorte, mano. Era na sorte. Tá, pra não passar o vídeo todo só jogando com o Ermac, mano. Eu vou pegar um outro personagem aqui. Vou pegar o mais bizarro possível, mano. O que eu olhava e já achava bizarro desde quando eu era criança, né. Vamos ver se eu acho. Mano, eu jurava que nesse jogo tinha um Mitch, né. Um Mitch, pra quem não sabe, é um cara com um pedaço de carne praticamente. Mas eu não sei se tem que liberar ele. Zerar aquele modo campanha que esse jogo tem, inclusive, né. Mas, enfim, mano. Tem um Blade. Deixa eu ver um bizarrão, velho. Cara, esse Borait era um dos bagulho mais toscos que existia. Ele fica fazendo nojeira, assim. É bizarro esse personagem. Eu não vou pegar ele, não. Eu vou pegar um outro. Eu acho que vou pegar esse Dramin aqui, mano. Tomar um Dramin. Não, mano. Mentira. Eu não vou pegar o Dramin, não, cara. Eu tinha esquecido dele. Olha aí, o Simplesmente a Lenda. Liu Kang zumbi. Ah, mano. Por que fizeram isso com ele, velho? Oh, ainda volta na luta que tava, mano. Interessante. Tá, mano. A próxima aí é a Akira. E essa parte parece muito uma fase do Shaolin Monks. O começo do Shaolin Monks, na verdade, né. Será que não é, velho? Parece muito, mano. Mas, enfim. Bora aqui, hein. Pra cima dessa Akira. Tinha o Liu Kang aqui. Inclusive, ele fazia a famigerada cadeirinha. Será que eu vou conseguir fazer? Eu não lembro. Como é que faz? Tá, aqui o nosso fogo padrão dele. Calma, calma. Deixa eu ver se eu consigo fazer a cadeirinha do Liu Kang. Tá, mano. Eu não vou lembrar como é que faz a cadeirinha do Liu Kang. Mas eu vou deixar um vídeo aí pra vocês terem uma noção de como é que era, né. Provavelmente só eu chamava assim também. Mas era da hora, mano. A cadeirinha é azada. E o Liu Kang, eles tinham um lance interessante também, né, mano. Ele tinha aqui o armamento do Nunchaku, velho. Caramba, cara. Agora virou Shaolin Monks de vez, né. Só que o Liu Kang tá meio cruzado aqui. Toma. Mas é, mano. Esse lance de pegar a arma, assim, dá uma dinâmica diferenciada, né. Provavelmente existia alguns personagens muito quebrados em relação a isso, né. Porque, pô, o cara vai, sei lá, fica trocando de arma aí. Consega fazer um combo infinito com alguma coisa, assim, nesse sentido. Porque eu duvido muito que os caras equilibraram perfeitamente isso daí, velho. Tipo, de todas as armas serem todas equilibradas e tal, tá ligado? Nossa senhora. Calma aí, calma aí, filha. Calma aí, calma aí, calma. Deixa eu passar o foguinho no pé dela aqui. Não foi. Mas topo. Cara, que bagulho horroroso, mano. Aê, mano. Essa aí é a fase do trem que eu falei pra vocês, cara. Que tem esse lance hit kill aí do cenário, né. Que você joga o personagem ali. Ele simplesmente é obliterado. Deixa eu tentar jogar ela lá, velho. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que, dentre todas as missões, assim, entre todas as fases, acho que essa aqui é a mais fácil de jogar no cenário hit kill. Então, vou tentar jogar ela lá, velho. Deixa eu ver se eu consigo. Calma. Defendeu. Deixa eu dar um agarrão nela aqui. Toma. Beleza? Tô no cantinho. Nossa, velho. Pior que essa manhãzinha é chata, velho. Eu tava vendo um pouco da lore do Mortal Kombat, né. Da lore, assim, né. A força dos personagens aí. No vídeo do Mr. War C, ó. Um vídeo fantástico, inclusive. Eu acho que ele falou dessa mina aqui, tá ligado? E essa mina é forte, mano. Caraca, por que que essa mina é forte, velho? E tinha uns personagens, assim, muito absurdos. Tipo, o Liu Kang hoje em dia é um dos personagens mais... É o personagem, talvez, mais absurdo, né, de Mortal Kombat. Mas tem esses personagens figurantes, mano. Eles têm uma lore, só que, tipo assim, tem alguns personagens figurantes que são muito fortes, né. Tem um velhão lá que, tipo, ele é muito forte, que tem nesse Armageddon também, que eu, tipo, eu nunca prestei atenção nele. E provavelmente vocês também não. O Onaga, né. O Onaga eu acho que já dava pra imaginar. Mas o Onaga também é outro personagensão absurdo de forte, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Acho que eu vou perder esse daqui, mano. Caraca, calma. Deixa eu dar uma concentrada aqui. Pegamos um Chaco. Deixa eu tentar ganhar esse round aqui. Ai, morri. Será que ela faz espatagem? Vai, não. Ai, não, Bruno. Felizmente perdi pra ela, mas foi até boa, porque eu quero trocar de personagem agora. E agora sim, eu vou pegar aqui, ó... O seu pai. Tô usando. Vou pegar aqui o Dramin, mano. O personagem aqui que vai vingar todos aqui, velho. Bora, mano. Draminzada na cabeça. Vamos ver se eu consigo derrotar agora essa Asher aí. A boss fight, né. Todo mundo que comprou esse jogo quis ver essa luta, né, mano. Não tem como. Mas, cara, uma coisa também que eu esqueci de ressaltar. Na verdade, eu tava deixando pra falar mais pra frente, né. Que era uma das piores coisas pra mim desse jogo. Que, no caso... Cara, o Dramin é bom jogar, hein, mano. Mas que, no caso, são os fatalities, né. Pelo que eu me lembre, o jogo não tem fatalities exclusivos pra cada personagem. Pelo menos até onde eu lembro, tá ligado? Era tipo um lance de fazer fatalities sequenciais, né. De você ficar meio que, tipo... É, faz um fatalities, tá. Depois você emenda com outro. Era um bagulho bizarro, assim, tá ligado? Tinha que ficar fazendo sequências, assim. Tinha que ir até 10. E, basicamente, todos os personagens têm os mesmos fatalities. Isso é bem broxante, na minha opinião. Porque uma das magias do fatalities é, obviamente, cada um tem o seu fatalities, tá ligado? Nossa, quase que ela me acerta. Mas o Dramin tá on. Filho, a mãozona do homem de clava. Mas, pra mim, de fato, o lance do fatalities, eu acho que, com certeza, era o ponto mais negativo, assim, tá ligado? É óbvio que você quer ver o fatalities personalizado do personagem. E o bicho ficar fazendo o mesmo fatalities, de fato, era bem desanimador. Caraca, que que é isso, filho? Olha o agarrão do Dramin. O Dramin é forte, filho. Pra quem desacredita, tamo aí. E o fato desse jogo também ter uns personagens full aleatórios, como esse próprio Dramin aqui, acaba o tornando muito bizarro. E gerando toda essa crítica aí que o pessoal faz ao jogo, né, mano? Porque o jogo em si, né, jogar, de fato, não é estranho, não. Mas tem as suas peculiaridades. Deixa eu tentar fazer um fatalities aqui, né, calma. Aqui, mano, eu achei aqui uma lista, né, pra vocês terem uma noção do que eu tava falando. Que cada personagem, eles basicamente fazem as mesmas coisas, ó. Personagens com espadas e tal. E quando o personagem não tem nada aqui, né, tipo, quebrar o braço. Bora tentar fazer isso aqui, mano. Pra baixo, pra baixo, xixi. E eu acho que eu não tenho que tá com nada na mão, talvez? Pra baixo, pra baixo, xixi. Acho que não deu certo, né? Caralho, parece que eu acho que agora que eu notei. Achei um vídeo de um cara aqui, simplesmente, ele mostrando, né, um pouco dos fatalities. E os fatalities são assim, tá ligado? Eles fazem em sequência e meio que eu acho que não tem variação. Acho que são, tipo, todos iguais. E olha que bagulho tosco, cara. Horrível. Eu acho que os caras de quatro braços, né, eles fazem de um jeito diferente também, tá ligado? Mas é tudo nesse ritmo aí, ó. Cada um vai fazendo na sua sequência. Deixa eu ver, se ele pisar na cabeça dela, igual o Onaga fez, pelo amor de Deus, velho, é. Ai, mano, por quê, cara? Ah, mano, os caras colocam um monte de personagens pra fazer os mesmos fatalities, velho. Como é que tanto? Nossa senhora, mano. Fatality do Blaze agora. Bora ver, mano. Eu acho que ele vai destruir ela. Ou vai ser a mesma coisa? Vai ser a mesma coisa, né? Cara, você deve pisar em cima dela. Tá, pelo menos ele não pisou. Caraca, velho. Pelo menos o Blaze tem um diferente, mano. E, bom, esse jogo aqui também é conhecido, né, por ter várias coisas diferenciadas além dos seus personagens, seus fatalities, que, no caso, são os modos, já, de jogo que ele tem. Então, ele tem até um modo Mario Kart aqui de Mortal Kombat, mano. Eu pretendo trazer isso aqui em outro vídeo. Eu sei que tem outro jogo também de, tipo, eu não sei se é, tipo, Candy Crush. Eu lembro que era um bagulho assim, tá ligado? Mas, enfim, por enquanto é isso. Mortal Kombat é a Margedon. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos dessa pérola e dos outros jogos. E é nóis, velho. Te espero no próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.